Tipo isso. Você não entende, né? Encontrar o seu Wu é para sua proteção. É sua força de fantasma. Que seja! Humphrey! O que aconteceu? Amish? Ele não está preparado para o que tem lá fora. Não tenho medo de mais nada nesse mundo. Exceto te perdê-lo. Oh, meu querido. Humphrey é um Craig Ford. E sempre será um Craig Ford. Oh, Amish. Tomara que sim. O papai não vem? O seu pai está ocupado. Muito bem, pessoal. Primeiro eu quero dizer que... Eu nunca teria demolido as casas de vocês se soubesse que vocês estavam lá. Viu só? Eu não te disse. Mas por causa das minhas ações... Muitos de vocês foram forçados a sair sem os seus pertences. Bom, hoje eu vou resolver esse problema. O senhor Nilmo parece um homem legal. Vejam! São os fantasmas, não são? Eu quero uma foto! Uma foto! Olha lá! Olha aqui! Que ótimo! Desculpem, rapidinho, tá bem? Se aproximem. Eu só quero... Tudo bem, estão todos aqui? Ah, senhor sofredor. Amigo, eu poderia... Eu não forço. E aí? Eu já fiz eles.